Olá, meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui a sua cigana de luz no nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 2 de março de 2023. Meus direções e a cigana veio trazer as previsões que vocês estão me pedindo sobre o mês de março. E pela energia que eu estou sentindo de março, vem coisas de suma importância para o mundo todo. A energia, ela está assim, eu não tenho como mensurar o sentimento do que eu sinto exatamente sobre a energia deste mês, especialmente neste ano. É algo assim que não dá para descrever, não dá para descrever, mas vocês sabem, vocês pedem ao meu de Cigana Faz. E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, é importante. Ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que está chegando agora no meu canal e busca uma vidente que só trabalha para a luz, para a verdade, e é pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje ninguém desvendou, você chegou ao canal certo. Seja muito bem-vindo porque aqui somos luz. E para você que entra aí nos comentários, está chegando agora, o que são gerações? Gerações são vocês, meus amores, são pessoas que despertaram para a luz, em geral para a espiritualidade, para a verdade. Sim, são gerações, e os que não despertaram, convido a assistir sempre os meus vídeos às quintas e aos domingos para despertarem também, porque essa é a minha maior missão como médium, despertar o maior número de pessoas para a luz. Bom, como eu mencionei para vocês, a minha voz hoje, Cigana, Cigana, pegou um vírus aí esses dias, olha, teve febrão, Cigana, Cigana esses dias, minha voz está voltando ainda, então eu peço perdão pela voz da Cigana. Estou tentando até falar mais alto, mas a voz da Cigana está fraquinha. Tive que suspender aí dois dias de atendimento, foi difícil, mas a Cigana está de pé aqui, né? Pronta para realizar exames e dar continuidade aí, né? A minha jornada. Bom, o vídeo de hoje eu peço a vocês, que não pulem, eu peço a vocês que assistam até o final, porque é um vídeo que vai ser muito delicado para eu fazer, pela energia que eu estou sentindo. Todos que me acompanham sabem, eu sempre faço uma prévia antes de começar a filmar. Meus mentores já ancoraram, minhas cartas já estão consagradas, a mesa já está consagrada, tudo bonitinho, né? Para não ficar aqui 20 minutos e vocês com a câmera ligada e vocês vendo, né? Isso demora muito tempo. Não gosto de cortes os meus vídeos, né? Então, eu gosto de fazer a prévia por conta disso. Que eu preciso da energia. Se é de uma pessoa, se eu estou fazendo um vídeo referente a uma pessoa, né? Eu tenho que puxar a energia da pessoa. Se é a energia de um país, eu tenho que puxar a energia do país. E aqui eu tive que puxar a energia do mês de março para o mundo. E vou dizer, estou tontinha. Estou tontinha. Muito oscilante. Muito, 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 demais. É o que eu falei. Não dá para descrever para vocês, né? Então, hoje o vídeo, eu vou abrir aqui uma geral de 18 cartas com dois baralhos simultâneos. Se houver necessidade, eu abro com mais. Mas, eu vou ter que saber interpretar direitinho o que a espiritualidade de luz, né? Traz para a gente aqui de revelação. Então, lembrando, eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente revelo através da minha sensibilidade e das cartas o que a esfera superior me permite ver e revelar no momento. Então, não é o que eu quero dizer. Eu sempre mostro as cartas para vocês. Mas, antes, aos beijos do dia. Bom, primeiramente, tá? Primeiramente, eu vou mandar um beijo para essa jovem senhora maravilhosa de 65 anos, que é a Jurema, de São José dos Campos, que mandou essa cartinha maravilhosa. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz pelo carinho. Eu leio sempre todas as cartinhas. Aliás, para você que quer mandar um mimo para a cigana, ou tem algum trabalho que você faça, queira que eu mostre aqui no canal, me procura. Tem a caixa postal. Na descrição desse vídeo tem a caixa postal para vocês enviarem para a cigana. Aí, a Jurema me enviou, ela trabalha com esse tipo de artesanato. Olha, olha isso, se não é um luxo. Pensa se a cigana não gosta de bolsa. Ah, cigana gosta. É toda feita em crochê. Mas, olha, é algo assim, impecável. A abertura, ela é forrada por dentro. Impecável. Trabalho impecável, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Jurema, gratidão. Viu? Gratidão que você tenha muito sucesso nos seus trabalhos com artesanato. Muitas vendas. Quem quiser o contato da Jurema, procura aqui que está na descrição desse vídeo. Tá aqui na descrição desse vídeo o contato da Jurema que faz entre essa bolsa outras peças maravilhosas. Eu estou encantadíssima. Gratidão. Jurema, muita luz, muita prosperidade, muito amor. Tudo de melhor para você. Beijo da cigana. Gratidão. Tchau. E vim trazer também, que eu recebi, dessas duas maravilhosas... Aqui, para não fazer confusão aqui. Dessas duas maravilhosas aqui, ó. Sim. Vieram vários brindes. Vieram um tarô de presente também, que eu não estou usando ainda hoje, porque eu ainda não consagrei. Mas essas duas maravilhosas aqui, é a Isilda Silva e a Mônica Colardi. A Isilda e a Mônica, elas têm uma empresa que chama Work Solar. Já pensou no teto solar? E não é só o teto que eles fazem, não. É no solo. Olha, eu estou encantada com a proposta dessa empresa. Eu estou encantada. Ela tem desde o telhado, bombeamento solar, coberturas para carro também, que pode ser transformada em energia solar. Serve para a indústria, para a área rural, comercial, residencial. É algo que a gente tem que... Olha, eu estou pensando até em me colocar na minha casa de São Paulo, porque realmente é algo assim tremendo. A proposta dessa empresa é incrível, tá? Incrível, energia limpa, sustentável, economia de 95% da conta de energia, valorização do imóvel evidente, instalação fácil, energia renovável. Olha, vale a pena vocês entrarem em contato com essa empresa da Work Solar, falar com a Isildinha ou com a Mônica. São duas fofas. Para obterem maiores informações, está aqui na descrição desse vídeo, tá? O contato delas, da empresa, para vocês fazerem aí um orçamento para colocarem na sua casa, na sua casa de campo, na sua casa de praia, na sua residência, na sua empresa. Vale a pena e gratidão, meninas, por todos os brindes, viu? Gratidão pelo carinho, gratidão pelos presentes e muita luz, muita prosperidade. A empresa de vocês é muito séria e vai ter muito sucesso. Beijo da cigana, gratidão, gratidão, opi, tchau. E a pessoa, agora, esse beijo especial. E eu chorei com essa cartinha, porque essa cartinha, todas as cartinhas ali, mas essa cartinha foi feita, escrita com tanto amor. A pessoa, ela emana tanto amor para mim. E, assim, receber tantos elogios de um ser humano tão incrível. Como esse jovem senhor, que completou agora 77 anos, é médico veterinário, aposentado, já foi prefeito de um município. Hoje trabalha com as técnicas de fazer em fogo, pratos, peças de vidro, facas, enfim. Ele enviou, ele enviou um prato lindo, com girassol para a cigana, só que graças ao correio, tá? Não o correio que recebe meu aqui, que eles são muito... As meninas que recebem para mim, tá? No correio da minha caixa postal, são incríveis. Eu só tenho a agradecer, tá? Eu estou falando dos que colocam, né? Pegam as caixas e jogam. Esse objeto veio todo, todo, fechado em plástico bolha. Cuidadosamente fechado e, mesmo assim, triturado. Eu chorei por conta disso, porque eu vi que tinha... Eu sentia a energia dele ali. Tinha muito amor. Então, mas... Leopoldo. Leopoldo Renato Alves da Silva. Eu não estou com esse objeto aqui, porque o correio não teve cuidados. Mas eu estou com o seu amor, com a sua energia, com as suas emanações. E grata, grata, grata pelo carinho. É uma honra receber de um ser humano tão incrível quanto você, porque você colocou a sua energia ali. E eu senti você ali. É uma honra receber tantos elogios e tantas boas energias vindas de uma pessoa como você. Minha gratidão eterna. Um abraço apertado. Sinta-se abraçado, imensamente abraçado. E sinta-me a gratidão eterna. Porque quando a gente faz algo com as mãos, a gente deixa a nossa energia, o nosso amor. E eu senti tudo aquilo ali. E ficou resplandecendo. Na minha casa, junto aos meus filhos, à minha família, aos meus animais. Mesmo eu não tendo mais aquele objeto, aqui eu senti, viu? E eu peço aos nossos colegas, colaboradores, que pegam as encomendas, as caixas, para não jogar de qualquer jeito dentro do... Eu sei que vocês têm pressa, né? Mas pensem. Tem coisas valiosas ali, sentimentalmente, para muitas pessoas. Tem muitos objetos que são vendidos. As pessoas ganham o pau de cada dia. Vamos ter um pouco de empatia pelo próximo? Nós estamos numa era onde a gente tem que pensar um pouco. Além do nosso umbigo. Eu sempre falo isso aqui. Então, galerinha do correio, né? Que faz esse transporte. Cuidado, mais cuidado. Para não acontecer o que aconteceu com a peça do meu amigo Leopoldo. Mas a sua energia ficou aqui. E eu vou dizer para você. Eu sou eternamente grata. Um beijo. Muita luz, muita prosperidade. Muita prosperidade. Que Cristo também te ilumine ainda mais. Viu? Bom, vamos lá. Já dei os beijos do dia. Já me emocionei. Eu vou fazer com dois baralhos. Claro, como sempre. Começando com o tarô e o baralho cigano. Como sempre. Se houver necessidade, talvez. Ah, já não sei. É. O que que vai sair? Eu vou tirar. Tá? Entendam bem. Eu vou tirar uma previsão geral. Porque eu puxei a energia de março a nível mundial. Então, não vai ser especificamente para o Brasil. Vai ser mundial. Por quê? Porque vem coisa. Ah, vem pela energia que eu estou sentindo. Vem. 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 Ah, deixa eu dar um beijo especial. Eu como falo. Hoje em dia tem políticos aí que estão tentando fazer de verdade, né? De coração. Ao vereador, né? E também médico veterinário. Hoje é dia, né? E eu agradecer essa classe que eu devo muito, né? Por todos os nossos resgatados. Enfim. É uma classe que eu admiro demais. Ao doutor Gustavo Palmieri, tá? Ele é vereador de São Vicente, litoral aqui de São Paulo. Da cidade de São Vicente. É médico veterinário. E ele levou, né? Uma ambulância móvel para a praia, né? Para as praias ali, para os animais que estão sendo resgatados dos escombros, estão sendo resgatados vivos, perderam suas famílias, né? Dessa tragédia que tivemos no litoral sul. E ele enviou lá, né? Suprimentos. Ele enviou, tá levando medicações, não para os animais apenas, mas mantimentos que ele arrecadou, roupas para as pessoas. É isso. A união faz a força. E eu estou muito feliz, viu? Muito grata. Ele levou um caminhão, né? Cheio de suprimentos para fazer atendimento veterinário. E é isso. Quanto mais pessoas se unirem, mais pessoas e animais serão salvos, né? E trazer um pouco de conforto ao coração dessas pessoas. Então, um beijo especial para você também, doutor Gustavo Palmieri. Parabéns, mandou muito bem. Assim como todos os voluntários ali, eu vejo pessoas muito humildes, todas unidas, ajudando o próximo. Parabéns, gratidão a todas vocês. Bom, vamos lá. E gratidão também, beijo especial a todos que têm colaborado com esse canal através de Pix, através de membros, sendo membro desse canal, sim. Tem algumas vantagens para quem é membro, né? Assiste o vídeo um pouco antes, né? Tem algumas vantagens. Vai lá. Solta esse membro. Você vai gostar de um valor simbólico. Menos que um pastel de feira por mês. E você vai estar ajudando muito os nossos animais resgatados. Vítimas de maus tratos, de estado de vulnerabilidade. Você vai estar ajudando muito. E graças a vocês que estão vendo o Pix, que estão nos ajudando como membros, a gente está conseguindo ajudar mais bichinhos. Muitos das tragédias, por conta do que houve, porque foi uma proporção muito maior do que a gente pode ver pela mídia, sabe? É muito maior ali a proporção. E não foi só ali. Outros abrigos em cidades também do litoral sul, também abrigos foram destelhados, perderam todas as rações, animais ficaram totalmente isolados, com os abrigos todos, voou tudo. Estão sendo beneficiados, estão comendo, estão sendo medicados, estão tendo os seus abrigos reformados, graças a você. Gratidão. Ih, vamos parar. Minha gratidão, mas eu não podia deixar de passar aqui. Então, você que ajuda com o Pix aqui, a nossa causa, que você receba em triplo dos céus toda essa ajuda. Tchau, gratidão. Muitas bênçãos. Bom, com a permissão de vocês, eu vou te dar uma geral, eu já estou emocionada por conta da energia. Ai, Cigarro, mas você é uma manteiga derretida. Não, eu sou uma médium que trabalha com a verdade. E é justamente por trabalhar com a verdade e com a energia que eu sinto muitas coisas. Então, é um misto de energia. Principalmente eu que me atrevi. Eu sim, eu posso usar esse termo. Eu me atrevi a puxar a energia global de março. Eu estou sentindo tanta coisa que vem mais coisas por aí. Então, vamos lá. Vamos começar com o tarô. Eu sempre começo com o tarô. Mas hoje eu quero começar com o tarô. Eu quero começar diferente. Vamos lá. Não precisa embaralhar. Muitas cartas também já estão previamente embaralhadas. Eu sempre faço isso também. Para não ficar duas horas aqui embaralhando. E o vídeo não ficar lá muito extenso. Sinto que eu sempre faço uma apresentação longa, né? Ai, essa mulher fala demais. Vai para o canal de cortes. Ponto. O canal de cortes também é da Cigana. Cortes da Cigana, suramita oficial. Só são vídeos cortes. Mas quem quer ensinamentos espirituais? Quem quer abordagens espirituais e ver as coisas no contexto? Ai, fica aqui com esse cara. Que eu sei que tem muita gente que curte, sim. Mesma abertura que sendo longa, né? Vamos lá. Nove cartas do tarô. Opa. Bilhinha aqui. Preciso passar a colinha. Certo? Dá para vocês visualizarem bem. Só na hora de remetê-las a vocês. Energia. Girassórios. Energia. Eu tirei aqui. Vamos ver o que eles podem nos revelar. Mas eu sinto algo muito de extrema importância. Como se fosse algo inédito. Além de outras revelações que virão em evidência, né? É que eu pretendo passar um resumo aqui. Se eles me passarem um resumo. Por quê? Eu não sei, né? Talvez eu tenha que fazer mais suporte dois. Pela energia que eu sinto. E para você que deseja consulta particular. Por favor, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Tá? Que o meu assistente Igor vai dar todas as informações. Gente. Não por ligação. Por mensagens. Preferencialmente escritas. Porque ele não consegue dar conta. Já chegou a mais de mil mensagens por dia. Como é que faz? Quando a pessoa manda mensagem. E não é para consulta. É para assuntos aleatórios. Esse WhatsApp descrito aqui na foto de capa. É somente para quem deseja consulta particular. Para falar com a cigana. Mandar sugestão para vídeo. Pode colocar aqui nos comentários. Ou pode mandar e-mail. Que também está na descrição desse vídeo. Tá? Não manda para o WhatsApp não. Por favor. Tá? WhatsApp é para consulta particular. Já estamos, tá? Com a agenda. Desde ontem. Agenda. Sempre agendo. Um mês para o mês seguinte. Tá? Então. Vagas limitadíssimas. Ainda mais que a cigana está em tratamento médico. Então, eu tive que reduzir muitos dias de consulta. Né? De dar as minhas consultas. Por conta das minhas consultas médicas. Então, vagas limitadíssimas para consultas. Entre em contato no WhatsApp. E garanta a sua vaga para abril. Tá bom? Vamos lá. É, travou. É, do jeito que está energia. Eu imaginei mesmo. Que eu estou olhando aqui para ver se está bonitinho. Eu gosto de centralizadinho. Bonitinho. Para ficar bem visível para vocês. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô vendo quanto tempo tá de vídeo, porque eu vou ter que tirar mais um baralho, hein? Muita coisa, junta e misturada. Olha, a previsão pro mês de março tá uma salada de fruta, uma salada de fruta pesada, com frutas gostosas, mas também com frutas azedas, frutas indigestas. Tem frutas indigestas? Mas eu acho que vocês entenderam aqui o que a cigana quer dizer. Bom, infelizmente tá, infelizmente ainda viral e talvez em maior força a natureza no mundo. Como eu não gosto de passar isso. A natureza no mundo. Tá? Ou seja, no mundo, no mundo, casa do mundo, aqui no tarô, tá? Esse é o mês, eu posso dizer pra vocês, e talvez seja o mês mais impactante do ano de 2023. O que mais vai ficar marcado pra muitas pessoas, pra maioria das pessoas, por acontecimentos... Temendo-os por acontecimentos... Talvez nunca visto antes? Sim. Então, já vimos, pela minha energia e pelo jogo que a cigana tá abrindo aqui, que março de 2023, já estamos nele, hoje dia 2, é cedinho ainda, eu sempre começo a filmar, eu sempre filmo no início do dia, e o vídeo sempre vai ser lançado no comecinho da tarde, ou no comecinho da noite, e a capa, o título são os produtores, mas eu sempre filmo no início do dia. E eu posso mencionar pra vocês que vai ser um mês inesquecível, tá? Inesquecível, em muitos sentidos, tá? A natureza no mundo, tá? No mundo, vai vir com força total, vai ter terremoto, vai ter deslizamento, vai ter mais... E eu estou falando pro mundo inteiro, não só o Brasil, tá? Nós achávamos que teríamos um atrego aí, mas pelo que eu tô vendo aqui, não. Tá? Terra do sol nascente, Japão. Pode vir coisas por aí, pode vir terremoto por aí, pode vir coisa por aí, nos próximos dias. Nas próximas semanas, mas não demora muito não, terra do sol nascente. Mas não é só Japão, hein? Vai ter no mundo aí, mais terremoto. No Brasil vai ter mais enchente, mais deslizamento, entre outros países também. Então, se a gente sentir um impacto muito grande, em fevereiro, em março, eu posso garantir que... vem pior... Mas vamos falar de uma coisa positiva que eu vejo aqui? Porque esse é um vídeo onde as emoções vão ficar igual uma montanha russa, porque tem coisas bacanas, tem coisas alarmantes, tem coisas preocupantes, tem coisas preocupantes, muito preocupantes, como eu já passei aqui... Eu vou ter que tirar mais um, tá? Eu vou ter que tirar mais um, porque... É muita coisa aqui, tá? Uma mulher, tá? Vai se destacar esse mês, especialmente, tá? Pode ser dentro da política e... É uma mulher que vai trazer boas novas, ou pra política, ou pra ciência. Vai trazer aí algo importantíssimo pra humanidade, pras pessoas, tá? Casa da estrela. Isso é uma coisa muito positiva. Então, o destaque aí, especialmente, de uma mulher, ou de mulheres, que vão trazer aí... Ou algo renomado pela ciência, que vai, né? Uma descoberta pela ciência, ou tecnologia. É algo que é muito bom, porque vem a casa da temperança, tá? Sim, então, essa parte boa aqui, né? Pra trazer um pouco de emoção, pra gente respirar um pouco nesse vídeo. Então, uma mulher aí, ou mulheres, tá? Vão se destacar aí, ou na política, ou trazendo novidades. Mas eu estou falando de coisas não esperadas, não aguardadas, que vai mexer, né? Trazer benefícios pra humanidade, alegria, ou através da tecnologia, ou através da ciência, tá? Coisas boas, tá? Coisas boas, né? As mulheres se destacando, tá? Novos ciclos também, eu peço perdão, eu tô com a imunidade baixíssima, tá? E eu vou fazer um exame, não posso tomar água, ou pra mais essa, né? Então, eu tô assim, agoniada, de vontade de tomar água, e não posso. Mas não sou eu que passo por isso, né? Muita gente passa, então, eu tenho que respirar aqui, vamos lá. Novos ciclos também... Novos ciclos e religiosidade. Muito provavelmente, ou teremos um novo Papa, assumindo esse mês de março, tá? Ou alguém relacionado à religiosidade, mas... Eu só falei Papa porque, né? Muitos cristãos, mas pode ser alguém ligado à religiosidade, mas vai ter aí... Alguém que vai assumir. Então, eu creio que seja o Papa, né? O novo Papa, assumindo agora, né? Em 2023, agora em março, tá? É, novo ciclo, hein? Novo ciclo da religiosidade. Esse mês... As emoções... As emoções... Eu já vou para as emoções aqui? Bom, então, esse mês, tá? Vai ter um novo líder religioso aí, que vai se destacar, tá? Mês de março também. Além das mulheres se destacarem, né? É importante isso. Trazendo inovações, ou tecnológicas, ou científicas. Não creio que seja política. Eu coloquei política, mas eu acho que não. É isso. É algo que vai para a humanidade. Vai ser bem legal, tá? É... E o novo, né? Provavelmente, uma pessoa assumindo aí o novo Papa, né? Um líder religioso, com certeza, tá? Um líder religioso, assumindo neste mês, né? Um novo líder religioso, assumindo agora, no mês de março. Bom, as emoções, em geral, de nós no mundo, devido a catástrofes naturais, desastres naturais, né? É a força da natureza, que tá vindo assim, né? E vai com... Nesse mês, vem maior. Por isso que eu falei, março vai ser um mês impactante, um mês inesquecível. E talvez o mês mais marcante do ano, tá? De 2023. Não que os outros serão suaves, mas esse mês, eu vou dizer, a gente vai ter que fazer oração. Você que tá aí na terra do sol nascente, você que tá em qualquer parte do mundo, vamos dobrar nosso joelho, elevar. Quando a gente olha pro céu, a gente cria um contato direto com o papai do céu. Isso até a ciência já comprovou, sabia? Vamos olhar pro céu, que ele consegue ajoelhar por questões de saúde, de doença. Olha pro céu e ora pra gente ver se a gente ameniza, ou se a gente consegue passar por esse período. É a gente porque o mundo inteiro, tá? Março vai ser impactante, tá? As emoções estão na flor da pele. Então, pode ter briga aí com o seu familiar, com o seu coleguinha de trabalho. Vamos segurar as emoções aí, tá? Casa do louco. Não é que todo mundo tá louco, mas as emoções, as pessoas estão com o nervo a flor da pele. Então, às vezes, aquela gotinha de água, pronto, transborda o copo. As pessoas fazem tempestade por nada, sabe? Por conta de emoções gerais. Então, vamos controlar aí, porque esse mês vai ser de emoções aí tremendas, tá? Já tinha feito vídeo sobre isso. Casa do enforcado da lua. Aqui. Casa 15 do urso de aliança. Pode? Esse é o mês. Março. Março de 2023. Esse é o mês onde a guerra pesada pode desencadear. Mas, se engano, já estamos tendo. Eu não estou falando da guerra que já está tendo. E sofreram da extensão dessa para uma pior. Quero muito estar errada. Quero muito errar essa previsão. Quero muito e peço muito a esfera superior que interceda para que não haja. porque esse mês pela energia e pelas cartas que eu vejo aqui é o mês onde a guerra pode desencadear. muitas pessoas foram descobertas de doenças existentes. Muitas delas tratáveis. Mas, doenças que já estavam ali. Mas, muitas pessoas vão descobrir câncer entre outras doenças. Façam exames periódicos. Sentiu qualquer sintoma e mesmo não sentir. Você já passou dos 40 e deu uma vergonha. Não seja igual a cigana que demora para passar no médico e quando passa vem tudo. Aparece tudo que não tem que aparecer. É aquele ditado quem procura acha. Mas, é um mês que vai aparecer muitas doenças. Aparecer não. Serão descobertas muitas doenças que já existiam. Doenças que haverá tratamentos, sim. Haverão tratamentos para muitas doenças. Então, se descoberto em tempo, vai, leva seu avô, leva sua mãe. vai ao médico, né? Porque esse mês é um mês que vai mexer muito com a gente. No sentido da saúde também. E eu sempre falo, parte do nosso destino ele já vem traçado, que faz parte do nosso resgate junto ao nosso degrau evolutivo. Seria o nosso karma? Existem karmas coletivos? Sim, claro. A outra parte do nosso destino nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio que nos foi dado que nos foi dado por Deus e nem ele interfere. Aí sim, através das nossas próprias escolhas, nós podemos mudar boa parte do nosso destino. Mas, todos nós passamos por aquilo que temos que passar. Ninguém é vítima. E eu falo que a reencarnação é o que existe de mais certo. Porque, se não houvesse a reencarnação, não poderíamos crer num Deus justo, num Deus bom a todos os seus filhos. Haja vista que algumas pessoas nascem em situações muito precárias, com problemas de saúde incuráveis, sofrem uma vida inteira, não tem lá muita sorte na vida, não é? E, outras já nascem, né? Um berço de ouro, tem boa alimentação, nunca soube que é sofrimento, no sentido propriamente dito, né? Tem oportunidade de estudar, de ter boas profissões, quer dizer que o papai do céu gosta mais de um do que de outro? Negativo. Cada um no seu tegão evolutivo, portanto, se não houvesse reencarnação, nós não teríamos um Deus justo, né? Vamos pensar dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque vamos ter um mês, além de todas as revelações que eu já trouxe, e vou ter que tirar aqui mais dezoito cartas, tá? Esse vídeo não vai ficar com menos de cinquenta minutos, então, se você está com pressa, sinto muito, vai perder as atualizações aqui, porque mês de março está recheado de informações, tá? Mas é um mês também para você fazer uma auto-reflexão. Aproveita, tá? Que você está com os nervos da flor da pele, porque todos estamos, tá? Porque vem coisas positivas também. Nós vamos passar por muitas coisas, porque faz parte do nosso resgate, mas vem novidades para muitas pessoas, muitas novidades positivas para muitas pessoas também, então, por mais que para alguns ou para muitos, tá? A força da natureza vai causar grandes problemas, para outros eu vejo o caminho se abrindo para novas empresas, tá? para novas descobertas e principalmente para você dar início àquela empreitada que você estava receoso e por mais que o mundo pareça que está de ponta cabeça, especialmente em março e vai estar, acredite, é um mês para você alavancar aquilo que estava parado. Então, tenha lealdade e fidelidade aos seus objetivos. O mundo não pode parar e as pessoas têm que cada um cumprir também a sua missão. Ou melhor, todos nós temos várias missões, uma de maiores relevâncias para nós, outras nem tanto, mas é um mês também para você aproveitar essa energia e alavancar, alavancar para o futuro. Eu vou ter que tirar inevitavelmente, agora vou tirar com esse, com esse tarô aqui, eu vou ter que tirar mais 18 cartas porque é muita coisa, tá? É muita coisa e eu sinto que está faltando alguma coisa aqui que eu não consegui, porque a espiritualidade ela precisa, eu que sou uma relis mortal, uma humilde cigana, uma humilde vidente, aprendo a cada dia, jogo quase 40 anos, profissionalmente há mais de 30, mas eu tenho muito a aprender todos os dias e quando é uma revelação a nível mundial é muita coisa, então eu não posso deixar escapar algo de relevância que talvez eles tenham colocado aqui na minha cara e eu não tenha visto, então por isso a necessidade, tá? De mais um, uma tiragem, mas eu creio que vocês vão até o final porque é importante, esse vídeo é importante, esse vídeo é importante. Bom, todos os vídeos são importantes, mas o que eu quero dizer é que tem que assistir todo, porque não tem como ficar pulando esse vídeo, não. É tanta revelação que até eu estou surpresa. Gente, desculpa, a gente coloca esses sutiãs tomara que caia e devia ser assim, caia. Tem que arrumar aqui que fica incomodando, machuca. Vamos lá. Eu virei antes porque eu estou tão curiosa quanto vocês e como é é tudo, tem uma mistura, uma junção de coisas aqui, eu inevitavelmente eu precisei virar pra... E aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. alianças aí, que trarão aí mudanças, mudanças, já vai ser um mês, né, de emoções fortíssimas, mas essas alianças marcarão o mês de março também, aliança política, tá? E o o jogo, o restante do jogo, bom, vamos lá, o restante do jogo, ele confirma exatamente, é, senão que o jogo tá aberto, ele confirma exatamente tudo que eu tinha visto, tá? Na nossa primeira tiragem, que é em relação a força da natureza, olha, vulcão vai entrar em erupção esse mês de março, vulcão vai entrar em erupção nesse mês de março, aquele vulcão que tá lá dando sinal de vida, vai não vai, não vai, agora vai, tá? Pode ser mais vulcões, ou se pode, tá? A força das águas, mares, rios, ou seja, enchentes, alagamentos, a força das águas, esse mês de março, terremotos, vão marcar o mês de março, tá? Vão marcar o mês de março, então, a gente tem que fazer oração, a gente tem que fazer oração, tá? o mundo novamente, a sacerdotisa novamente, o o governo então, novamente, e o carro, ou seja, tudo que, né, tudo passageiro, tudo isso, de suma importância pra humanidade, porque faz parte do resgate coletivo de todos nós, passávamos por isso, então, vamos ter que passar firmes, e na fé, tá? Tanto que o cão vem novamente aqui, o cão é uma casa onde a gente tem que buscar a objetividade, a fidelidade, seja referente a nossa família, a nossa fé, tá? E é um mês também, pra tomarmos muito cuidado com as nossas crianças, muito cuidado com as nossas crianças, muito cuidado aí, tá? com as nossas crianças, principalmente no quesito saúde, tá? Saúde. E pode ver revelações aí, de crianças sendo exploradas mundialmente, e fazer um boom, ou se pode. Mês de março marcado por revelações tremendas, eu creio que vem mais coisas por aí, é o que eu falei, senão o vídeo chegaria a mais de uma hora, não dá, talvez eu tenha que fazer março parte 2, ou separar em tópicos, coloca aí sugestão nos comentários, mas vamos nos preparar, porque março de 2023, será um ano marcado pela história do mundo, por seus acontecimentos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, por favor, não esquece, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo, e não esquece de deixar com os comentários, por favor, sugestão para o vídeo agora, no próximo domingo, isso é muito importante, tá bom? Quer que eu fale o quê? Sobre política? Quer que eu fale sobre algum outro tópico para março? Quer que eu fale sobre um caso? Coloca aí nos comentários, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês, muita oração, eu deixo a todos vocês a minha benção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, que ela lhe cubra com o seu manto, cada um de vocês. Que nosso Papai do Céu e nosso Jesus Cristo estejam na vida, na casa, nos caminhos, no coração, nas atitudes de cada um. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Reis, orem, orem, elevem as vossas energias, porque a gente vai precisar. Fiquem todos na luz, que haja luz, gratidão, 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 op, tchau!